Para muitas pessoas, a filosofia não tem mais nada para dizer para o mundo atual. Mas elas estão enganadas, sabe por quê? A filosofia vai meter o dedeiro em muitos temas que estão aí em voga, na TV, nos jornais, como por exemplo, células-tronco, pena de morte, reprodução assistida... E tantos outros. No vocabulário filosófico de hoje, a letra é B, e a palavra é... Bioética. A palavra bioética é a junção de duas outras palavras, muito provavelmente, que vocês já conhecem do dia a dia. A palavra bios, que significa vida, e a palavra ética, que é nada mais nada menos do que o estudo, a teoria sobre a moralidade humana. Bom, a junção dessas palavras dá a significação de que nós precisamos, então, pensar a moralidade humana, a atitude humana, em relação aos princípios da vida. Eles tantos aplicados à vida humana, à vida animal e também à vida natural que nos cerca. A palavra foi usada pela primeira vez num artigo científico numa revista alemã chamada Cosmos, pelo pesquisador Fritz Yahr, em 1927. Porém, ali, a discussão ainda era muito limitada em relação aos direitos da vida. Anos depois, o tema foi melhor trabalhado num artigo chamado Bioética, Ponte para o Futuro, do pesquisador Van Potter. E ali, ele expandiu a temática da bioética para outros lugares, como, por exemplo, alimentação, saúde, degradação ambiental e crescimento demográfico. O tema foi cada vez mais expandido e necessário, também a partir de duas outras perspectivas. A primeira foram as pesquisas médicas que aconteceram no período nazista na Alemanha. Aqueles abusos que as pessoas sofriam em nome da evolução da ciência. E, por outro lado, também nos Estados Unidos, na década de 60, aconteceram outros episódios em que a vida humana foi utilizada em favor do progresso científico. Então, a bioética expandiu a noção de que nós precisamos colocar, acima do progresso científico, acima da evolução da ciência, a vida humana. Coisa que deveria ser muito simples. Então, do ano de 1974 ao ano de 1978, foi produzido o chamado Relatório de Belmont. Muitos cientistas teóricos foram convidados para produzir esse relatório, para lançar bases éticas para a produção de ciência no mundo. Então, eles pensaram em alguns princípios básicos que notiariam todas as pesquisas ao redor do mundo. Seriam eles o princípio de justiça, o princípio de autonomia e o princípio de beneficência. Depois, em 1979, o filósofo Tom Bechamp e um amigo teólogo escreveram um livro que é hoje conhecido como o livro mais importante do principialismo bioético. Ali, além desses três princípios éticos propostos no relatório de Belmont, eles colocaram mais um. Tiraram da beneficência um que eles chamaram de princípio de não-maleficência. Esses princípios precisavam colocar no centro das questões a vida e a dignidade humana antes de qualquer coisa. É claro que de lá pra cá, a bioética progrediu muito e os temas foram alargados. E aí nós costumamos dividir os temas bioéticos em duas áreas. Aqueles que são persistentes, que estão com a humanidade desde a sua origem, como por exemplo, aqueles que saem da ideia de vida e de morte, eutanásia, aborto, suicídio e outros que nós chamamos de problemas emergentes. Os problemas que vão sendo discutidos à medida que a ciência vai avançando, como por exemplo, células-tronco, clonagem, transgênicos, o direito animal. São três as principais funções da bioética. A descritiva seria então aquela função de apontar os problemas que a ciência trouxe pro campo da filosofia, que antes não eram pensados. Então ele vai descrever esses problemas. E também aqui na função descritiva, a bioética vai convidar outras áreas pra discutir com ela, como por exemplo, a medicina, o direito, a biologia, a teologia. Essa área, então, é a área mais acadêmica da bioética. A segunda função é a função normativa. Então a partir da descrição dos problemas, agora vamos pensar normas que seriam aplicáveis a todas as pessoas que passam por problemas apontados pela bioética. Então nessa fase, a filosofia é consultada pra tentar dar base ética às atitudes humanas. Será que há a teoria kantiana, aristotélica, utilitaristas? Será que existe alguma teoria filosófica que se aplica pra criação de uma norma que seja bioética? E a última função é a função protetora. Essa é a função que visa proteger, então, a vida do indivíduo. Necessariamente uma vida humana, em primeiro lugar. Então aqui a gente tá falando de prezar pela identidade, pela dignidade e pela unitotalidade humana. E também prezar as outras vidas. As vidas animais e a vida natural que nos cerca. A área é gigantesca. Os problemas são cada vez eminentes. E isso pode ser alargado com o avanço da ciência. Esse é só um vídeo introdutório ao assunto. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, comenta aqui embaixo qual o problema da bioética que você gostaria de ver discutido aqui no canal. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas redes sociais, me seguir também aqui nas minhas redes sociais. E... Até a próxima!